Oi, oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, para quem não me conhece, meu nome é Maísa e você está no canal Vida na Roça com Maísa. Isso aí pessoal, bora para mais um vídeo? Para você que gostar desse vídeo, deixe um like aí para fortalecer o nosso cantinho, compartilhe nossos vídeos, convido a você que estiver vendo nossos vídeos e não faz parte, se inscreva, vem fazer parte do nosso cantinho. Um grande abraço pessoal para todos vocês, aqui como nós também está bem, graças a Deus. Então bora para o vídeo? Rada a vinheta! 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 Vou pegar a piscina dele. Comprei? Com a roela? Quantas roelas? Trinta roelas. Vai dar? Não. Não. Tem muito certo. Tem maciça de mara. Outro. Comprei o piscina dele. Pega o piscina. Pega o piscina. Um grandão mesmo. Um piscina de duas sacolas. Eu tinha um centímetro. Você quer pregar? Você tem uma experiência. Eu? Tira a piscina da guarda? Opa, esse é livre. Primeiro aqui, ó. Veio, veio, veio. Veio, veio. Veio, veio. Vai. Eu tinha feito o gado aqui, ó. Marcar o ingrediente com o pau doce aqui, ó. Eu, veio, veio. Eu tenho o piscina. O cacete. A do cacete. A do cacete vai ser definido. Está fazendo curral, galera? Ouvi, 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 ouvi. Ouvi, ouvi, ouvi. Ouvi esse agô. Troque aí. Virá aqui, já, pô. E aí, vai arrancar tudo. Aí. Vou pregar melhor? Aí, aí. Agora você vai pregar melhor, hein? Esse aqui vai se encerrar o cacete aqui. Você me desce. Está super goerdão. Segundo, você pega um pego de daba. Pega o rabinho de cima, pega a piscina. Pega o rabinho de cima, pega a piscina. Um pouquinho no mesmo. Pega o rabo. Tá tudo aí, ó. Que que tá tudo? Ah, ninguém falou nada? Não, tá bom, tá bom. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Já diz e pega só essa daba aqui. Vou não ver lá. Vou não ver lá. Tá vendo o coxo. Não rolou? Não rolou nada? É bom porque bote nem precisa fazer assim no bote. O que que? Já tá chambrado? Essa errou do jeito. Ó, pelo. Ó, Zé, vai no meio aí. Tira essa curva aqui não, amigo. Tira essa curva aqui não. Tira essa curva aqui não. Vai encostar ali, ó. Puxa, 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 puxa. Não tá água. Calde? Tem que colocar onde? Aí, o menino pediu. 10-16. Vamos fazer. Pronto. Não errei. Errei. Trevo? Não errei não, mãe. Ambro nesses caras. Errou não, mãe. Pega outro lá na frente não. Pega outro lá na frente não. Pega outro lá na frente. Pega outro lá na frente porque ficou longe. Ficou longe. Aí. Aí. Olha que caralho. Olha que caralho saiu na frente. Não. Por que esse que ele saiu? Não saiu isso aí. Não pegou ele não, hein, velho. Olha o vídeo. Olha o vídeo aqui. Show de bola, papai. Nossa. Depois de jogar uma areia aí primeiro. Aí, Pequê? A terra para tampar o... O agrento. Barro, né? Terra não. Vai ter que colocar uma tia de pano. Pô. Agora tem que... O agrentinho tem que fazer um cavaleiro de regola. Não, porque depois coloca lá na prega. Tem que ter que ter aí que ele vai comprar um pão aqui. Aqui, ó. Mais ficado. Mais ficado. Isso é o que? Isso é o que? Isso é o que? Isso é o que? Ei! Eu tenho que colocar o rodo que tem o óleo bem também aí, ó. Trava, hein? É. Por quê? Não quero eu tô falando, né? Três tocos ali, ó. Tá um lá, outro aqui, outro lá, ó. Por isso eu tô falando que eu tô fazendo o cavaleiro, já colocaram em cima, eu vou entregar em cima do cavaleiro. Não, eu tô pegando aqui, eu acho que eu não sei o que faz, né? Aí, galera. Tô fazendo cocheira pra colocar pra vaca. Já tá doido mesmo, entendeu? Pera aí. Aprevendo tudo direitinho. Viu, ó, claro. Ah, não. Dá um tiro ali, pai. É macio ainda! O cara não é gritada, tá gritando. Chupa o cabelo do pé dele de novo. Ih, é ruim em cima do outro. Aí você nem meto longe do outro, né? Esse lá é seu, né? O que é você? Hã? Rosinha? Olha o seu pai lá. Filma o seu pai aí, Nino. Olha o bichinho meio teguipado. Olha aí, vocês vão o que? Terra? Voela. É terra? Ficou bonão, hein? Ficou muito aberto, hein? Ficou muito aberto, hein? Olha ela, eu vou mostrar pro lento. Do cocheiro. Não! Não tem cocheiro. Tava a bola do dedo, ó. Tava a bola do dedo. 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 Tava a porra, Maí. Olha só, pessoal. O pessoal tá fazendo um cochecoso aqui, olha aí, ó. Era eu que tava fazendo. Era o Levi, igual a Gemaís que tá aqui na filmagem. Olha só como é que o trem ficou luxo. Olha só como é que ficou maneiro, ó. Olha o tamanho do coche. O seu vardeiro tá lá no final, ó. Oi, Ana, a obra de arte. O Levi com o seu martelo aqui, ó. Fazendo o coche agora, colocar no cantinho ali assim, ó. Começar a tratar das vacas de leite, ó. É, quando que canto lá, ó. Agora tem que pregar a beiradinha aqui. Olha a obra de arte que eles estão prenejando ali, ó. Pra colocar o coche. Ô, nego, esse coche vai ficar alto no chão? Não, vai ficar baixinho, filho. Não, vai ficar baixinho, filho. Não, vai ficar baixinho, filho. Vamos lá, da altura daquele negócio que eles estão colocando, ó. Vou mostrar pra vocês o que é que eles estão planejando ali. Aí, ó. Estão só escutando o planejamento do povo? Estão planejando, mas ele vai colocar o coche ali. Vai botar um serrote aí. Serrote aí. Serrote? Porque eu não tô... Não, não. Serrote. 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 Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Já cortou. Aí, pessoal. Já pegaram o coche, ó. Colocou e o trem ficou chonado, ó. Do jeito que eles mediram aqui, ó. Colocou. 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 Aí, ficou o filé pro gado. Pra as vacas comer uma raçãozinha, ó. Olha, eles estão tentando arrumar lá, ó. Aí, o que eles fizeram, pessoal? Pregou ali, ó. Eles querem até um negócio de cama, ó. Já pregou, já veio arrumadinho. Olha só. Ficou o filé aqui. Agora eles vão pregar um tampão aqui, ó. E eles estão arrumando lá agora, ó. Ó. Ficou uma altura boa do chão. E aqui, dentro do coche, ó. Bem larguinho. Vem troca pras vacas, ó. Olha só, só. Agora já tá pregando, ó. A beiradinha do lado, segurar a ração, já, ó. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Já tá pregando, ó. A beiradinha do lado, segurar a ração, já, ó. Olha só. Aqui, já fizeram o tampão, ó. Tá fazendo o lado de lá. E aqui já terminou, ó. A beiradinha que sobrou aqui. Já passou o motor de serra. Perfeito, ó. Terminando o coxinho das vacas aí, pá. Agora se não preza. Agora tô fazendo a ponta de lá, ó. Olha só, pessoal. Os homens hoje vão fazer bozeiro de coxa, ó. Vai daí, tá fazendo mais que um coxo. Olha lá. O outro tá pronto lá. E aqui já tá dentro, ó. Tô experimentando esse cobalho mesmo. Isso não vai quebrar. Agora tá fazendo o outro aqui menorzinho, ó. Tem vaca não, nega? Olha isso. Tão fazendo o outro aqui menorzinho, ó. Vai ficar top de linha também, ó. Pega, mãe! Deixa eu ver daí que é o pregador ali, ó. Pega! A outra comida da vaca lá tá braba lá, ó. Pega! Ó, tá vindo com o outro lado agora, ó. Pega lá, olha o matelão. Vindo pregadinha aqui, ó. Vindo pregadinha aqui. Vindo pregadinha. Vindo pregadinha. Vindo pregadinha aqui. Vindo pregadinha. Olha o pregadinho aqui. Fica ali também, ó. Vindo pregadinha também, ó. Tá aqui, ó. Bem pregadinha. Bem pregadinha. ela pega o bacalhão eu tô segurando os dedos só pregar não os dedos só pregar não gente daqui a pouco você vai dar ele e termina o o o o o o o terminou agora tá só pregando já que foi serradinho agora estão pregando ali ó que depois vem corte com o motosserra certinho do jeito do coxo e aí e aí e aí e aí Vamos lá. E aí, pessoal, a obra de fazer o segundo coxo já está saindo, ó. Está tomando modelagem de coxo já, o segundo, ó. Vamos fazer a... A pentinha dele aqui, ó. E agora ele vai fazer a tampa de lá, agora, ó. Olha só, pessoal, agora você vai carregar o coxo para colocar no lugar, ó. Você está assistindo? Aqui, lá, aqui, lá. Odeiro, está assistindo alguma coisa? Pegando você também, Dilô. Filmando os homens carregando o coxo agora, ó. Você não está aguentando? Abaixa mais, Dilô. Olha, odeiro, vai dar que ir para cá, Dilô. Vai dar que ir para cá. Pegou um cocanhar. Olha, vai dar que ir para cá, Dilô. Sai daí, Quequete. Quequete está atrás da porteira ali, ó. Vai virar o coxo agora, ó. É, agora eles vão montar aí naquele cantinho ali, ó. Pensa nos moleques não saídão onde a gente está fazendo as coisas porque fica de cima, ó. Tem que ficar vigiando para não machucar. Então, pessoal, finalizando o vídeo aqui, vou mostrar para vocês, ó. O outro coxo menorzinho, de 3 metros, fez aqui dentro. Já terminaram ele aqui também, ó. Colocou aqui, pregou direitinho para segurar. Ele está prontinho, ó. Olha aí que top de linha que ficou. Coxinho pronto para tratar aqui também, separar alguns para tratar aqui dentro. E agora eu vou mostrar para vocês aqui fora, aqui. Deixa eu dar uma pausa, que eu vou fechar a porteira para os vizinhos não saírem. Então, pessoal, agora o pessoal está lá embaixo cortando uns pauzinhos de toco. Para mim fazer um banco ali na frente, que o meu estragou por isso é uma madeira. Então eu vou fazer outro. Aqui, ó. Já terminou. Já ficou os pavar aqui, ó. Os galinhados, os pó. E aqui está o coxo, ó. Isso aqui é para tratar das vacas agora. Que nem vocês já estão sentindo, está muito magra, né. A gente não tem muita condição na mão que a gente pó, a gente faz. E aqui está o coxo, ó. Prontinho para nós estarmos dando uma raçãozinha para estar ajudando essa também. Senão não vou entrar nessa seca, né. Aí, pessoal, o peruzinho como é que está, ó. Esse aqui é a feminha, ó. Aí tem um machinho que está para ir a fora também. E aqui está, pessoal, os coxos terminados. Dois. Esse aqui chapa as vacas de leite aqui. O que é o outro também. Separa algum, né, que briga muito. Ficou pronto aqui, ó. Nosso coxo. Olha aqui onde é que está aqui dentro, ó. Garinho cheio de pintinho. Terminou por aí, pessoal. Ai, quer que? Manda um beijão para o pessoal. Quer que é daqui comigo, esse cabelão arrepiado. Soltou o cabelo, queria deixar prender. Aí é que tem um negócio que o pessoal juntou para ele levar embora, hein, que não pegou. Mas está terminado aí, pessoal. Mais um vídeo terminado por hoje. E mais dois coxos. Prontinho, ó. Então, pessoal, terminamos mais um vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Para quem gostou, deixa um like para fortalecer. Compartilha. Se inscreva no canal, quem ainda não é inscrito. Um grande abraço, pessoal, para todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.